Silêncio, doutor Gabriel Jordan está de volta. Oi, eu sou o Gabriel Jordan do HHJRD e no vídeo de hoje eu vou resenhar com vocês a coleção Lovely Bear, a coleção da SP Colors, com vários produtos novos, com esse tema de um adorável ursinho. Olha, isso aí é para quem é ursa, hein? Comprei aqui em fofíssimos produtos, entre eles paleta de sombras, batom, delineador, lip balm, várias coisas para a gente testar aqui no vídeo de hoje. Então, se você já quiser saber a minha opinião da coleção Lovely Bear da SP Colors, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, já sabe o que fazer, se inscreve, ativa o sininho de notificações e, claro, continue assistindo. Bom, gente, então, fiz uma pele aqui bem basicona, que de básica não tem nada, né? E vou falar logo para vocês que hoje a Zarya está aqui no estúdio, então se vocês ouvirem algum barulhinho, é isso. O primeiro produto que eu vou mostrar para vocês hoje é o menos interessante, porque eu quero segurar a audiência. Brincadeira, gente, mas é o Lip Balm da coleção Lovely Bear da SP Colors. Se eu não me engano, só existe uma única variação desse Lip Balm. Gente, o negócio veio quebrado. Enfim, ele tem um tonzinho nude, era para ser uma bolinha no estilo daqueles Lip Balms antigões da EOS. Mas, vamos ver se ele dá hidratação, se ele dá alguma corzinha. Eu não sei se ele está deixando a minha boca, tipo, rosa, mas, ó, gente... Apliquei no lábio inferior, porque a cor natural estava mais bonita. Eu achei a textura um pouco estranha nos meus lábios, para falar a verdade. Eu estou com o meu computador aqui do lado olhando as informações e esse aqui é o Lip Balm Lovely Bear Collection da SP Colors. E existem duas variações dele, eu estou com a variação 02, a 01 é um rosinha e a 02 é um pouco mais nude. Mas, afinal das contas, essa nude aqui acabou dando um payoff levemente rosa para os meus lábios, o que eu não sou tão fã, né, gente? Mas, eu paguei R$8,60 quando eu pedi isso aqui, que já tem um tempo, na verdade, que eu estou enrolando para gravar esse vídeo. Porque eu estava muito ocupado com as coisas da faculdade, gente, que eu sou, assim, acadêmico universitário. Mas, agora está R$9,00, o que é bem barato, pena que chegou quebrado, né, gente? Mas, assim, vamos para a maquiagem propriamente dita. A coisa que eu estou mais animada para testar hoje é a paleta de sombras Lovely Bear, com certeza. E, lendo o nome oficial para vocês, essa aqui é a paleta de sombras com sete cores Lovely Bear Collection de SP Colors. E, assim como o Lip Balm, ela também tem duas variações e eu escolhi as nudezinhas, né? Ela também tem uma versão mais rosinha, né? E essa aqui apeteceu mais ao meu gosto. Então, vamos lá. Eu vou fazer o que eu sempre faço em todas as resenhas de paletas de sombras aqui nesse canal, que vocês já estão acostumados. Eu vou retocar a minha pálpebra e eu sempre repito isso aqui para quem está chegando, né? Não para vocês que já sabem, né? Mas eu sempre repito que eu retoco a pálpebra não para favorecer o produto que eu estou resenhando, mas sim porque essas são as condições que eu normalmente teste qualquer sombra, né? E eu não canso de repetir também, gente, que retocar o corretivo da pálpebra não salva sombra ruim. Então, vamos ser justos como era Jesus e dar uma chance justa para essa sombra também. Bom, gente, pelo menos quanto as cores, como vocês devem imaginar, eu já estou super satisfeito porque eu sou, assim, né, básico quanto as cores, pelo menos. Então, vocês já deviam imaginar que eu ia estar super feliz com uma sombra de vagab*** básica igual essa aqui. Eu vou começar com um tomzinho de nude e mate mais claro da paleta. Só dando aquela esfumada básica pela pálpebra, tá certo? Essa sombra tem um cheirinho bem perfumadinho, tá, gente? E é bem enjoadinha, tá? Eu ia falar que não é tão insuportável, mas é um pouquinho enjoadinha sim, mas nada é insuportável, tá? Ó, só aquele esfumadão, assim, tranquilo. Gente, eu fiz a minha sobrancelha, que vocês tanto me enferrinizam para fazer sobrancelha. Eu fiz a sobrancelha. É porque eu quis, né? É porque vocês já me enferrinizam tem meio ano. Me contem aí o que vocês acharam. Não sei se eu vou manter essa sobrancelha não, viu? Talvez eu goste da minha sobrancelha natural que eu gostei mais, mas me contem aí que hoje eu estou fingindo a opinião de vocês. Ó, ela tem um fallout bem intensozinho, viu? Tava conversando com vocês, não prestei atenção, né? Vocês ficam tirando minha atenção também, eu hein? Tô fazendo minha maquiagem, me deixe. Eu não sinto que eu tive muita dificuldade para esfumar essa sombra e não sinto que ela teve uma pigmentação extrema. Mas, ao mesmo tempo, ela parece muito com toda a minha pele. Então, vamos continuando aqui, até porque esse aqui foi só uma base, ó. Só um. Vou pegar um pincel de detalhe para olhos e vou vir nessa sombra aqui, intermediária, né? Escurecendo um pouco mais essa sombra, que é onde se aproxima da linha dos cílios, sabe? Criando um degradêzinho e esfumando aqui para dentro também. Eu tô achando que para marcar tá tranquilo. Aí quando eu vou esfumando, é como é que vai sumindo, gente? Acontece com sombra baratinha, né? Essa aqui ainda não falei a preço para vocês, eu ia falar mais na frente. Mas, eu paguei R$14,99. Então, foi uma paleta super em conta e tem a embalagem super fofa, gente. Acho que era por isso que chamou muita atenção. Vou vir agora nesse pincel de delinear, nessa sombra aqui do meio, nesse marronzinho. Porém, eu quero um delineado smokey de hoje, gente. Então, eu não vou me preocupar muito com definição. Eu só vou me importar com definição quando eu for testar o delineado de delineador, não o delineado de sombra. Para finalizar a pálpebra superior, eu vou pegar esse tonzinho aqui, que ele é um shimmerzinho, meio champanhe, muito bonito. Vou aplicando aqui na pálpebra e também no ossinho abaixo da sobrancelha para dar pontos de luz. Porque até agora esse olho está bem cheio de sombras, mas a gente ainda não fez luz. O resultado da sombra dourado foi esse. Tem um fundo bem mais amarelado do que eu imaginei que tinha. Não amei tanto o resultado assim até agora. E eu não acho que vai melhorar tanta coisa também. Eu vou fazer a minha pálpebra inferior usando apenas os tons marrons que eu já usei anteriormente. Bom, gente, fiz a sombra na pálpebra inferior. Também aproveitei e passei um lápizinho preto na linha d'água. Vamos testar o delineado. Esse aqui é o delineador preto Lovely Bear Collection da SP Colors. Eu paguei R$8,50. Foi o produto mais barato daqui dos que eu vou testar hoje com vocês. Essa aqui é a embalagem. O aplicadorzinho dele é esse. Deixa eu fazer um swatch para vocês. Como sempre, os piores swatches do mundo aqui nesse canal, né? Mas o que parece é bem preto. Vamos ver se ele seca rápido e se seca mate. Bom, gente, o delineador já pronto. Sinceramente, até o momento, meu produto favorito da coleção, viu? Preciso dizer, eu achei o aplicador extremamente fino, absolutamente fino. A fórmula é pigmentada, ela não escorre. Senti um leve ardor nos olhos, acho importante mencionar. Extremamente pigmentado. Acho que ainda está secando, para falar a verdade. Vou aplicar a máscara de cílios e já volto com os cílios fustiços colados para a gente terminar esse teste usando o batom líquido da linha Lovely Bear. E bom, gente, esse aqui foi o resultado final da maquiagem dos olhos. Depois que eu colei os cílios e fazei o lápis, acho que realmente amarrou tudo. Vamos testar o batom antes de eu dar as minhas considerações finais, né? De produto por produto, para vocês. Esse aqui é o batom líquido Soft Matte Lovely Bear Collection de SP Colors. E eu peguei R$10,99. Ao que eu estou vendo aqui, existem seis variações dessa cor. E eu escolhi a cor 01, que nas fotos aparentava ser um tom de nude, né? Vamos ver aqui como é que ele transfere nos lábios. Ó, vamos lá testar. Bonita a cor. Cheirinho enjoado de batom barato, que é o que isso aqui é, né, gente? Então, não tem muito o que exigir. Esse cheiro me lembra os batons antigões da Ruby Rose, porém, numa fórmula mais fina. Mas igualmente pigmentados. Olha, essa aqui é a cobertura de uma camada só. Olhando assim no visual da câmera, eu estou satisfeito já. Mas olhando aqui no espelho, eu daria uma nota 9, assim, para a cobertura desse batom. Está quase lá, na minha opinião. Mas eu acho que eu ainda faria uma segunda camada. Gente, desculpa, eu estou me olhando aqui no viewfinder. Estou me achando assim... Perfeito, juro. É porque eu ainda vou destacar as minhas críticas aqui nessa maquiagem. Mas ainda assim, estou lindo para vocês verem, né? Vamos em segunda camadinha? Secou bem rápido também, né? Gente, eu estava reclamando do cheiro. Já estou começando a gostar do cheiro, sabia? Eu sou assim, mudo de ideia, mudo de opinião. É isso, gente. Vou esperar o batom secar para eu dar um testezinho de transferência, assim, bem simples com vocês. E depois as minhas considerações finais. É, amor. Bom, gente, batom seco. Vamos fazer um teste de transferência bem simples. Só aqui nas costas da mão mesmo. Olha, transferiu bem pouquinho. Eu apliquei uma quantidade boa de força, tá? Eu achei ótimo. Transferiu bem pouco. E, gente, definitivamente tem aquela sensação velvet. Eu acho que é uma fórmula relativamente atual, que talvez as pessoas gostem bastante. É muito confortável. Assim como eu falei para vocês, o cheiro lembra um pouco daquela fórmula antigona da Ruby Rose. Mas a textura não tem nada a ver. É igualmente pigmentado, porém uma fórmula mais fina. E com acabamento mais velvetzinho, mais suave. E minha cachorra está se coçando aqui no fundo do vídeo, gente. Se estiver fazendo zoada é as patinhas dela. Vamos recapitular o que eu acho que valeu a pena e o que eu acho que não valeu a pena dessa linha, gente. Pela bagatela de R$8,60 que eu paguei neste lip balm da Shopee. Eu daria R$0,00 nisso aqui, gente. Sendo bem sincero. Eu vou tentar não ser tão agressivo assim, porque o meu chegou quebrado. Isso me decepcionou bastante. Mas, obviamente, que eu não posso trabalhar o produto quebrado, né? Eu tenho que imaginar como se ele estivesse inteiro. Mas, assim, gente, essa fórmula de lip balm é uma das fórmulas mais antigas, batidas. Que eu já experimentei um milhão de vezes. Isso aqui talvez é divertido pra criança, porque a embalagem é bonitinha. É bem cheirosinho, gente. Isso aqui tem cheiro tipo de chiclete, de moranguinho. Não sei explicar direito o que que é. Mas de hidratação mesmo pra os lápis. Isso aqui não traz praticamente quase nada. Assim como vocês viram, eu achei que deixou um payoff muito estranho de cor. Assim como eu falei pra vocês, existem duas variações desses lip balms, né? Esse nudezinho que foi o que eu escolhi. E um rosinha, porém, mesmo escolhendo o nude, eu achei que ainda deu um payoff meio rosa pros meus lábios. Um rosa meio claro, um rosa meio doente. Não achei que combinou muito comigo. Não gostei da fórmula do produto. Não compraria e nem recomendaria de jeito nenhum esse lip balm. Fora que o meu chegou quebrado, né? O que provavelmente foi culpa do transporte, né? Não tem nada a ver nem com a marca, nem com o vendedor. Falando do segundo produto que eu testei aqui nesse vídeo, que foi a paleta Lovely Bear. Que foi o produto mais caro aqui de hoje. E ainda assim, custou surpreendentes R$14,99. Gente, foi super barata essa paleta. Eu achei que a embalagem é bem construída pra o preço, tá? Ela é de plásticozinho, né? Resistente. Não resistente assim, ai, tá queim no chão várias vezes. Vai ficar inteiro, óbvio que não, né, gente? Mas eu gostei dessa relação de cores. Achei a embalagem um pouco bulky. Podia ser mais compactazinha, né? Tem muito espaço entre uma sombra e outra. Mas achei a seleção de cores das duas variações da paleta muito bonitas. Existe uma rosinha que tem tons que puxam mais pra um dourado amarelado nos timers. E essa aqui que puxa pra um champanhe assim mais neutro. Eu sou mais de champanhe, escolhi essa. Mas sendo bem sincera, eu teria invertido as variações pra combinar mais com as embalagens se eu fosse a SP Colors. Como não sou, estou dando a minha opinião. Essas sombras não parecem ter muito produto. No total, entre essas sete cores, tem 10 gramas. E uma coisa que eu percebi ao aplicar é que ela tem um cheiro muito forte de talco, gente. E, na verdade, tá aqui num dos primeiros ingredientes da fórmula, inclusive, que é talco. Isso não necessariamente é uma coisa negativa, mas eu acho que talvez tenha sido usado em excesso. Eu tive uma certa dificuldade na questão da pigmentação em alguns dos tons. Principalmente nesses tons matte. Na verdade, em todos os tons, tá? Foi mais ou menos a mesma coisa. Não vou fazer acepção alguma aqui, não. Acredito que as únicas sombras que eu não tenho testado tenham sido essas duas timbers aqui. Sim, gente. Essa aqui, surpreendentemente, é um timber. É porque ela brilha muito pouco mesmo. Mas as matte, elas pigmentam satisfatoriamente bem, gente. Por 15 reais, essa paleta aqui, na minha opinião, tá aprovada pelo valor, tá? Eu consegui fazer uma maquiagem que, no final das contas, ficou bonita. Deu um pouco mais de trabalho do que daria com alguma outra paleta mais pigmentada. Claro que deu. Mas eu consegui fazer um arrozinho mais escuro e clareando ele, usando tons, assim, de transição. Gostei muito da seleção de cores. Pra quem for fazer uma make mais básica do que a que eu tô usando aqui hoje, com certeza vai conseguir fazer tranquilo com essa paleta. Gostou uns timbers, assim, talvez você precise de um pouco mais de suporte. Achei a fórmula satisfatória, tá? Não achei ótima e também não achei um lixo. E consegui fazer uma maquiagem bem bonita hoje, que, sinceramente, eu estou muito satisfeito. Vamos agora pro produto mais barato desse vídeo. O Delineador Preto Lovely Bear Collection. Gente, esse produto custou 8,50. É o mais barato e é o meu favorito. É isso, gente. Eu juro que depois da decepção do lip balm e de uma experiência, assim, mais ou menos com a paleta, eu tava pronto pra me decepcionar com esse delineador e não me decepcionei. Por algum motivo, aqui embaixo tá escrito uma variação 02, gente. Então, talvez, exista uma versão de outra cor. Suponho eu que marrom. Na verdade, talvez não, gente. Existe, que a embaladinha até é rosinha. Mas não tinha disponível na loja que eu comprei. Eu só encontrei a versão preta. E a preta foi hoje. E, gente, eu simplesmente achei maravilhosa. O aplicador desse delineador é tão fino, tão fino, que ele te permite uma precisão de detalhes. Que se você dominar isso aqui, você consegue com maestria. Eu tenho uma dificuldade pra fazer swatches. Mas aqui, vocês conseguem ver o tanto que ele é pretinho. E tirando bastante o produto aqui, vocês conseguem ver que a ponta dele é realmente muito, muito fina. Eu, obviamente, fiz um delineador exagerado hoje, porque as minhas maquiagens de olhos são exageradas. Ainda mais quando são em cores, assim, neutrinhas, basiquinhas. E eu preciso dizer pra vocês que eu simplesmente amei. Esse delineador seca extremamente rápido. Olha aqui os swatches que eu tô fazendo. Vocês conseguem ver que eles estão parcialmente molhados, parcialmente já foscos. Ele é muito preto, seca muito fosco. Ele não sangra, né? Não é aquele tipo de delineador que é tão fino, tão aguado, que vai se espalhando pela própria textura da pele. Não, de forma alguma. Ele é muito bom, muito preciso. Quando eu tava aplicando aqui na linha d'água, eu senti um leve ardor. Pode ser dele, pode ser da sombra, né? Que eu tô usando vários produtos novos na região dos olhos. Vários não, na verdade, só a sombra e só o delineador. Então eu não sei exatamente, mas no momento que eu apliquei o delineador, foi o que aconteceu. Então eu acho importante passar essa informação pra vocês. De toda forma, se você não tem os olhos tão sensíveis, você gosta de delineador preto, você quer testar esse aqui, eu acho sim que vale a pena. Eu gostei demais do resultado, definitivamente, já que cantando o meu favorito foi o delineador líquido de SP Colors Lovely Bear, a variação 2. Eu imagino que a 1 seja um rosinha, eu gostaria muito de testar, mas eu encontrei aqui na loja que eu comprei. Pra finalizarmos com o último produto desse vídeo, que é o batom líquido Soft Matte Lovely Bear Collection. Gente, esse batom aqui definitivamente ele cumpre o que ele promete. Ele tem um efeito Soft Matte perfeito, muito confortável. Vocês viram que ele secou muito rápido. Não sei se vocês pela câmera conseguiram ver a diferenciação que eu vi entre a primeira e a segunda aplicação, né? A primeira e a segunda camada. Mas de primeira eu achei que ele já foi em 90% do potencial, na segunda só aperfeiçoou. A taxa de transferência dele é excelente. Naquela hora vocês viram que eu fiz bastante força, agora só encostei e não transferiu. Se eu tiver alguma crítica que não esteja atralada com o meu gosto pessoal, na verdade, é só o cheiro dessa fórmula aqui que eu achei muito enjoado. E de qualquer forma, continua atralado ao meu gosto pessoal, né? Eu não sou tão fã assim de batons meio velvet e tal, porque eles são um pouco mais difíceis de dar definição aos lábios. E pra mim isso é essencial. Mas até que com esse aqui, gente, eu cheguei acho que em 90% da definição que eu conseguiria com um batom líquido de fórmula tradicional. Eu imaginei que a cor seria um pouco diferente, mas no geral é uma cor muito bonita. Talvez não usaria com essa maquiagem, com essa maquiagem eu usaria um batom mais frio, ou então uma sombra mais quente. Não sei, gente. Eu faria uma estelação um pouco diferente, mas no geral eu acho uma fórmula bastante atualizada, bastante confortável. Que eu acho que no geral o público de maquiagem brasileiro possa gostar bastante desse momento que a gente está. Que se a gente quer mate, a gente quer conforto, né, gente? Não vamos dedicar de uma coisa em prol de outra. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas opiniões e considerações a respeito da linha Lovely Bird SP Colors. Eu encontrei essa linha por acaso na internet. Acabei achando bonito e interessante, quis trazer aqui pro canal. Me conta aí embaixo se vocês já tinham ouvido falar da linha Lovely Bird SP Colors, se ainda não. O que você achou dos produtos, se você já testou, se você quer testar. Qual desses produtos você achou interessante e quais você não achou? Comenta aí embaixo que a sua opinião junto da minha vai ajudar muita gente que tiver dúvida a respeito desses produtos. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, unha, vlog, procedimento estético, beleza. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. No Instagram, Twitter e TikTok, tudo em arroba gajotrd. Lá tem vários conteúdos extra que nem sempre chegam aqui no YouTube. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!